Você pode sentar no meu colo Ou acariciar seus cabelos Você já disse tudo com os olhos Faço te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo Sei que o amor vai além dessas luzes Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar Não se prenda o dedo Quero te lembrar E pra cantar com a gente Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu colo O amor vai além dessas luzes Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração Deixe o seu coração falar Não se prenda o medo Quero te levar Quero te levar Deixe o seu coração falar 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 Deixe o seu coração